E aí galera, estou aqui no meio da minha filmagem e chegou um pacote que eu estava esperando, que é o Honeycrate, da Honeycrate, o grid para os tubos da Quasar, então vamos ver aqui. Cara, que massa, olha só, veio com um case, eu não estava esperando, um case, muito legal, tem aqui uma alça aqui para você botar no C-Stand, para você sempre proteger, mais do que eu estava esperando. Pô, muito legal, tem um frame de ferro aqui dentro para segurar o shape, e eu estou vendo aqui vários velcro aqui, então eu imagino que isso, você bota a luz e dá a volta com velcro, vou montar aqui agora para ver qual é, mas pô, bem legal, eu normalmente uso fita, né, eu uso gaff tape para fazer uma saia e tal, mas eu acredito que tem uma boa diferença entre uma saia e um grid, né, que são várias células, que supostamente isso aqui é 40 graus o ângulo da luz da lente, que devem jogar, controlar a luz de um jeito bem diferenciado, bem mais avançado. Vou montar aqui agora e ver qual é, vamos ver, vou usar no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.